Fala, Sadi! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Fórmula 1 XXIII aqui no canal do Velocidade Alta. Eu sou o Damoran e chegamos no nosso vídeo de desafio da Poliposition. Nesse fim de semana está rolando o grande prêmio da Áustria na temporada 2023 da Fórmula 1 e acabamos de ter a sessão de classificação para a corrida principal de domingo. Resultado foi do Verstappen na Poliposition com um tempo assombroso de 1,4391. O Leclerc foi o segundo com o Sainz em terceiro, Norris em quarto, Hampton quinto, Stroll em sexto na frente do Alonso que foi o sétimo, Huckenberg em oitavo, Gasly o nono e Albon em décimo. Então assim, vamos embora para a pista da Áustria com o carro do Verstappen e da Red Bull e vamos ver se a gente consegue bater o Verstappen. Olha, eu vou ser bem sincero, eu acho muito difícil bater esse tema do Verstappen. Eu obviamente vou tentar ao máximo bater, mas caso eu não consiga, eu quero ver até onde no grid eu consigo chegar. Será que eu consigo largar ali no top 3, pelo menos? Não sei, vamos descobrir agora. Você já deixa seu like, se inscreve no canal e vamos para a pista. Vamos embora, pessoal. Vamos primeiro setar o nosso tempo para a gente poder ter uma noção de onde a gente está. Boa, já tomei aviso aqui de limite, mas não era a volta que eu estava abrindo. Vamos ver a nossa primeira volta aqui. Circuito da Áustria bem curto, né? A gente vem aqui na placa de 100, freia forte, toma cuidado aqui na saída para não exceder o limite. Já abre o DRS, joga a sexta, sobe para a sétima, pula para a oitava, vem aqui na freada para tentar fazer o contorno da curva 3. Uma freada em subida. Ela ajuda a desacelerar o carro. Tem que tomar cuidado nessa saída aqui para não distracionar o carro. Você vê que a nossa volta sem acerto nenhum já está bem mais lenta do que eu já consegui aqui antes. O meu tempo aqui, se eu não me engano, é 1.5.5. Então, assim, por isso que eu falei que eu acho que é bem difícil eu conseguir bater o tempo do Verstappen. Obviamente, vamos trabalhar aqui para isso. Segura. A gente vem aqui para completar a volta, vem para as duas últimas curvas, que elas são rápidas e perigosas por conta do limite de... Ó, já anulei a volta. Olha aí. Complicado, hein? Mas, ó, a gente já... Apesar de não ter valido esse tempo, a gente fez 1.6.8, né? Bem mais lento do que o meu melhor tempo de 1.5.5. Então, eu vou voltar para o box, vou começar a fazer aqui uns pequenos ajustes e ver como que a gente se comporta, né? Deixa eu ver aqui só se a gente consegue melhorar nesse acerto aqui, melhorar a volta. Aquela coisa que foi a primeira volta na pista. A gente também precisa ir se aquecendo. Olha como é que sem acerto a gente já está aqui brigando com o nosso melhor tempo, ou seja... Vamos ver. Nessa volta estamos bem mais próximos. Aqui na volta anterior a gente já estava quase um segundo acima do meu melhor tempo. Basta bastante cuidado para anular a volta, para não anular. E, ó, a gente vira 1.6.1 numa volta válida. Então, beleza. Vamos tentar trabalhar para poder já entrar na casa de 1.5. Bom, esse acerto aqui é muito bom no primeiro setor, mas a gente não consegue melhorar no segundo e terceiro. O meu melhor tempo era 1.5.5. A gente chega no 5.5 melhor do que o 6.1 do acerto anterior. Então, assim, a gente já está quase no meu melhor tempo aqui na Áustria. Então, vambora mudar de acerto e tentar baixar mais, hein? Olha aí, mais um acerto focado em velocidade de reta. A gente perde muito nesse final, cara. 1.5.6. Ou seja, acertos que priorizam o primeiro setor não são suficientes. A gente tem que ter um acerto um pouco mais voltado para o segundo e para o terceiro setor. Ah, não acredito, cara, que a gente anulou no final. Ah, 1.4.6. Dá para melhorar. Estamos a três décimos do Verstappen. Vambora. Vamos tentar continuar melhorando aqui. Tem margem. Não sei se é para 1.3, mas tem margem para melhorar mais esse 1.4.6. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ai, 1,4,492. Quase, pessoal. Faltou quase pra gente chegar no tempo do Verstappen, cara. O tempo dele é 1,4,391 e o nosso 1,4,492. Pra vocês terem ideia, esse tempo nos daria a terceira posição, porque o Charlinho tem 1,4,439. O Sainz tem 1,4,581. Esse nosso 1,4,492, cara, é 101 milésimos mais lento que o Verstappen, cara. Eu acho que se a gente ficasse aqui mais uma meia hora, talvez a gente conseguiria. Não tem como precisar. Mas essa volta já foi algo pra mim sobrenatural. Mas enfim, fica aí a nossa tentativa. A gente não conseguiu bater o Verstappen aqui na Áustria. Ficamos a 101 milésimos do tempo que ele fez, o que no grid real nos daria a terceira posição. Acho que é um bom resultado, acho que é um bom trabalho. Obviamente gostaria de ter batido ele, mas não foi possível. Convido vocês a tentarem aí, a bater. Aliás, nesse fim de semana, no F1 World, tá rolando um evento solo de volta mais rápida, onde se você bater o tempo estipulado, você consegue receber de recompensa a pintura da Red Bull utilizada em Miami. Então, se você tá vendo esse vídeo durante o fim de semana do GP da Áustria, corre, entra no F1 World, evento solo e multiplayer, procura lá evento de volta rápida na Áustria. Só dá uma volta batendo o tempo lá estipulado e você consegue a pintura da Red Bull utilizada em Miami. Por aqui, ficamos a 101 milésimos do Verstappen, o que só mostra como a volta do Verstappen é fantástica em todos os sentidos. Mas é isso, voltamos num próximo GP, né? O próximo, se não me engano, grande prêmio da Inglaterra no fim de semana que vem. Vamos ver se lá a gente consegue bater a pole position. Beleza, pessoal? Então é isso, eu vou ficando por aqui. Aquele abraço, valeu! Fui! Fui!